Glória, honra, anjos adoram ao rei Rostos prostrados ao chão Coroas lançadas ao rei Que lugar é esse? Que lugar é esse? Glória, honra, anjos adoram ao rei Rostos prostrados ao chão Coroas lançadas ao rei Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Eu posso entrar e adorar O véu se rasgou De cima a baixo Eu posso entrar e adorar Milhares e milhares Milhares e milhares Milhares e milhares Cantam glória Glória, honra, anjos adoram ao rei Que lugar é esse? Que lugar é esse? Então, eu vejo um trono Eu vejo um trono E ele está assentado nele Só pode ser o Cordeiro de Deus Só pode ser o Cordeiro de Deus Que lugar é esse? Que lugar é esse? Só pode ser o Cordeiro de Deus 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 Só pode ser, só pode ser Os santos dos santos, só pode ser Anjos, arcanjos, serafins, querubins, 24 anciões Eu vejo, é o meu amado, na sua coxa está escrito Rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis, senhores, senhores, glória Glória, glória, glória Sabe, tem crentes que vivem dez anos na igreja E se eles entrarem nos santos dos santos, eles não vão reconhecer Porque eles nunca foram nos santos dos santos Mas eu quero te dizer uma coisa, o véu se rasgou de cima a baixo Pelo sangue de Jesus Cristo você pode entrar essa noite Os seus pecados são perdoados, a porta foi aberta Você pode entrar e adorar ao Senhor Que lugar é esse? Que lugar é esse? Só pode ser os santos dos santos Só pode ser os santos dos santos Eu vou entrar nos santos dos santos Eu vou entrar nos santos dos santos Eu vou entrar Glória, glória, glória Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor, diga Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória 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 Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Amém 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 Obrigada.